Lei aumenta a pena de feminicídio, né? Pode chegar a 40 anos, né, Divino? A punição para quem praticar um feminicídio. Conta pra gente aí. Isso mesmo, Loares. Essa lei foi aprovada pelo Congresso Nacional no mês passado e foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nessa quarta-feira, sem vetos, na presença da ministra da Mulher, Cida Gonçalves, da ministra do Planejamento, Simone Tebet, e de outras autoridades mulheres do governo federal. Essa lei, Loares, ela aumenta a pena mínima e a pena máxima para quem comete o crime de feminicídio. Então, a pena mínima passa de 12 para 20 anos e a pena máxima de 30 para 40 anos. Quais são os agravantes que podem levar, então, o feminicida a ficar mais tempo atrás das grades? Assassinato da mãe ou da mulher responsável por pessoa com deficiência. Emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio cruel. Traição, emboscada, dissimulação ou recurso que dificulte ou torne impossível a defesa. E emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Além disso, Loares, essa lei determina que a pessoa que é condenada por feminicídio deve cumprir pelo menos 55% da pena para ter o direito de progredir para o regime semiaberto. Antes era 50%, agora passa para 55%. Determina também que o sujeito que estiver no semiaberto e voltar a ameaçar ou praticar violência contra a mulher, ele deve ser transferido para um presídio mais distante da casa da vítima. E quem descumprir medida protetiva, que a gente vê acontecendo com frequência, a mulher consegue na justiça uma medida protetiva contra o agressor, mas ele descumpre, por exemplo, a determinação de não se aproximar da vítima, essa pessoa, esse homem também vai ter pena maior, viu? O agressor atualmente era de dois, de três meses a dois anos e agora a pena passa para dois a cinco anos. De três meses a dois anos para de dois anos a cinco anos. O Loares. É, e o legal nessa história, né, Divino, que até então se tratava de um homicídio qualificado, agora passa a ser chamado de feminicídio mesmo no Código Penal. E a gente espera que essas mudanças sancionadas hoje pelo presidente Lula, sancionadas aí pelo presidente Lula, realmente fortaleça a luta em defesa das mulheres vítimas de violência, porque chega desses canalhas estarem batendo e matando as mulheres e depois, em pouco tempo, eles vão ficar em liberdade. Obrigado, Divino. Obrigado pela informação, né? E mulheres, denunciem, conte, comente com os amigos, com a família, porque sempre vai ter alguém disposto a te ajudar.